Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Bom galera, é o seguinte, quem assistiu o Fantástico ontem, né, no dia 25 aí, né, viu que a Globo, né, ela colocou mais de 90% do programa falando da Amazônia, né. Queimadas na Amazônia, galera, existem há mais de 50 anos, há mais de 100 anos, né. Tá certo que ultimamente tem aumentado mais, né. Agora é justo, galera, ficar usando isso, né, pra tentar derrubar o Bolsonaro, né, porque não encontram algo ilícito, né, na vida do cara, algo, ou no governo do cara, algo que possa derrubar o cara mesmo, né, até vir a sofrer o possível impeachment aí, né. Agora, tão usando isso, né, como algo negativo, até porque tá tendo uma boa repercussão aí nas redes sociais, né, eu mesmo vejo meu Instagram, alguns artistas aí postando coisas sobre a Amazônia, né, tá tendo uma certa comoção, né, nacional perante esse problema. Aí a Globo vai lá, né, e coloca, como eu falei, quase o programa inteiro falando da Amazônia, né, que é culpa do governo, não sei o quê, como se no governo do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique Cardoso, do Itamar Franco, do Collor, não tivesse queimadas na Amazônia. Pra Globo é conveniente, galera, tá, eles ficarem fazendo esse tipo de jornalismo tendencioso, né, porque vocês sabem, né, todos nós sabemos que o Bolsonaro, ele cortou a teta da Globo, né, a tetinha que a Globo mamava lá, né, no governo da Dilma, do Lula, do Fernando Henrique Cardoso também, o Bolsonaro foi lá e tirou, né, eles viviam boa parte dos recursos da União. O que que é os recursos da União? É o nosso dinheiro, vocês vão entender, é o dinheiro do contribuinte, né. Então a Globo, galera, ó, nesse mandato do Bolsonaro, vai tentar, de tudo que é forma, né, desbancar o governo do cara, né, com esse tipo de jornalismo, né, e também aí fazer com que ele sofra uma, algo negativo, né, uma visão negativa perante a sociedade, né. É foda, galera, é foda. Eu assisto o Fantástico e alguns jornais da Globo, né, só pra ver se é esse tipo de coisa, né, porque hoje em dia eu não assisto mais a grade de programação da Globo, né, faz tempo, né, negócio de malhação, de novela, negócio de Globo Esporte, essas coisas eu não assisto mais, só o jornal, os jornais, né, alguns ainda, o Jornal Nacional, Fantástico, pra ver o tipo de jornalismo tendencioso que eles vão colocar contra o Bolsonaro, né, porque é o que eu falei, galera, não existe outra forma de tentar derrubar o cara a não ser com o jornalismo tendencioso, porque o cara não é corrupto, né, o cara até agora, pelo menos em nove meses, né, que nós vamos entrar em setembro, tá fazendo um governo limpo, né, um governo, é, realmente pra melhoria do país, então, esperem, galera, daqui pra frente, todos os jornais da Globo vão colocar algo contra o cara, ao invés de tentar ajudar o cara, né, meu, porque o cara é o único, até agora que veio com uma proposta de tentar mudar o país, de tentar ajudar o país, fica aí tentando queimar o cara só porque perdeu a tetinha, né, do dinheiro lá, que a, o, o governo cedia pra Globo, né, nos governos corruptos anteriores, como eu falei, né, do, do, da Dilma, do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, né, nossa, aconteceu uma batida aqui agora, ó, aí, galera, acabou de acontecer a batida aí, ó, não tem nem guarda rodoviária ainda, não tem ninguém aí, não tem ambulância, não tem nada, apesar que não aconteceu nada, ó, acabou de acontecer aí, ó, a caravan chapou aí no carro, aí, ó, e a lata da caravan, né, é forte, né, galera, aí, ó, arregaçou, né, não tem guarda ainda, o pessoal tá parando aqui, né, ó, o pessoal tá parando aí, rodovia Raposo Tavares aí, né, quilômetro quarenta, né, galera, aí, ó, a caravan arregaçou, né, na traseira, aí, o pessoal tá aí, né, cruel, né, pessoal, batidinha, e graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, porque o pessoal tá ali, ó, atrás do carro ali, ó, os motoristas e tal, né, e aí tá um trânsitozinho aí, né, o pessoal vem parando pra ver, né, tem alguns curiosos aí, mas eu também parei pra ver, E é isso aí, galera, né, vambora aí, né, deixar o pessoal arrumar as coisas aí, até parei também pra saber se alguém precisava de ajuda, né, mas, pelo que eu vi aqui, não foi nada grave, não, ó, os motoristas lá, só amassou mesmo aí, né, e vamos que vamos, galera, beleza, tamo junto aí, diga não a Globo, hashtag Globo ou não, valeu, abraço, tamo junto.